Olá, poliglota querido, poliglota querida, bem-vindo ao meu canal. Olha, pode ser que você esteja aprendendo o idioma, mas do jeito mais lento possível. Não porque você tem uma capacidade limitada, porque você é burro, porque você não sabe como estudar. É, talvez você não saiba como estudar, por isso você está nesse vídeo. Mas isso não tem nada a ver com sua limitação intelectual. Ou então, se você está aprendendo com professores, com um professor, também não quer dizer que seus professores estão mal intencionados, que eles estão te enganando, que eles também são umas pessoas que não têm capacidade também, são burras, não é nada disso. Mas é importante você conhecer como otimizar a sua experiência de aprendizado. Muitos professores hoje, infelizmente, não sabem como podem otimizar a experiência do aprendizado, como podem otimizar a absorção do conhecimento no cérebro, o processamento de informações para que fique na memória de longo prazo, que eu falo muito aqui. Então, hoje eu vou dar para vocês as maneiras principais que existem para você aplicar na sua vida e conseguir potencializar o aprendizado do seu cérebro, aprender qualquer coisa mais rápida. A gente vai falar hoje muito aqui de línguas, de idiomas, especialmente inglês, que eu sei que a maioria das pessoas aqui quer aprender inglês, mas, na verdade, você pode aplicar essas dicas em qualquer área da sua vida. Desde, sei lá, você jogar, praticar um esporte, até você tocar um instrumento. Para tudo, você vai usar, você pode usar essas dicas, assim. Elas são fenomenais. Mas, antes de tudo, a gente já vai começar. Mas eu peço, por favor, se você gostar desse vídeo, se você quiser esperar um pouquinho, ver se você gosta desse vídeo, se você gostar, deixe o seu like, se inscreva no canal, porque essa é a demonstração de gratificação, de agradecimento, gratidão de vocês aqui comigo. E também ajuda muito aqui o canal a crescer, é o pagamento que a gente tem, né? Para a gente, para o YouTube, perceber que o nosso canal tem um conteúdo relevante, que ajuda as pessoas, que as pessoas gostam. Então, eu preciso do seu like e da sua inscrição. Então, por favor, se inscreva agora e deixe o seu like. E, além disso, você vai receber toda semana dicas para não só aprender, né? Mas falar o idioma mais rápido e com confiança. Bom, vamos lá. Então, essa notícia é ótima, né? Que você realmente tem recursos, você pode utilizar recursos para falar mais rápido o idioma, para aprender mais rápido o idioma. Então, eu vou pedir para você, nesse momento, pensar, parar e pensar em você falando o idioma que você tanto quer. Ou pare para pensar em qualquer coisa que você esteja querendo aprender, aprimorar na sua vida. Pare e pense no quanto você quer aprender essa determinada atividade, o quanto você quer aprender inglês, o quanto você quer aprender o idioma que você está estudando. Pare e pense. Você quer muito, né? Você se esforça muito, né? Então, vamos ver como você pode chegar no seu estado desejado, como você pode chegar a falar, a efetuar, praticar essa atividade que você tanto deseja na sua vida. Pode ser que você nem queira aprender o idioma, porque, né, às vezes você foi atraído pelo título do vídeo. Então, fica aí, porque a gente vai falar de inglês e idiomas, mas eu tenho certeza que, para qualquer coisa na sua vida, você vai gostar disso, tá? Vamos falar logo da primeira dica? Vamos lá. Olha, a primeira coisa que é importante você fazer... Eu me apresentei? Eu acho que eu nem me apresentei. Meu nome é Clarice. Meu nome é Clarice. Eu sou especialista, neuroespecialista em aprendizado de idiomas. Eu sou especialista em neurociência no aprendizado de idiomas. E, bom, vou falar com você qual é a primeira coisa muito importante. Eu, quando olho para baixo, acho que eu estou olhando o meu computador. A câmera está em cima do meu computador. Então, a primeira coisa que é importante você fazer é medir as poucas coisas, as poucas conquistas que você tem no idioma que você está aprendendo. Mais uma vez, gente, vou falar aqui muito de idioma, vou falar aqui muito de inglês, mas leve isso para essa coisinha, essa atividade que você pensou aí no início do vídeo, que você quer tanto aprimorar. Então, é importante medir. Tem uma frase, não sei se você já ouviu a frase, que é impossível, como é que fala? Aquilo que não se mede, não se melhora. A gente não pode melhorar aquilo que a gente não pode medir. Essa é a frase. A gente não consegue melhorar aquilo que a gente não consegue medir. E isso é uma realidade. Vamos imaginar aqui dois cenários. Eu estou aqui com meu cafezinho, já está até acabando. Vamos imaginar dois cenários. Dois estudantes de inglês. O primeiro aluno de inglês, o primeiro estudante de inglês, essa pessoa que está estudando inglês, essa pessoa é muito interessada, extremamente interessada, extremamente inteligente. E o que ele faz para aprender inglês? Ele começa a consumir muitas coisas na internet. Ele segue um monte de professores de inglês no Instagram, segue um monte de professores de inglês aqui no YouTube, assiste aulas gratuitas. Está sempre lá, sempre aprendendo, sempre participando, está sempre, de alguma forma, consumindo inglês, assiste filmes em inglês, assiste séries sem legenda, com legenda em inglês. Enfim, é uma pessoa extremamente dedicada, se enche do idioma, mas essa pessoa não sabe para onde vai, essa pessoa não sabe quantas horas estuda por dia, essa pessoa não sabe quantas palavras ela já aprendeu em inglês, essa pessoa não sabe o quanto de inglês ela consegue entender, o quanto ela consegue ouvir, se ela consegue entender todos os sotaques, ou um sotaque só. É tudo meio abstrato, assim. É uma pessoa muito esforçada, corre muito atrás, mas está meio perdido. Se você perguntar como é que é o seu inglês, é aquela pessoa que fala, ah, eu entendo tudo, eu falo tudo, eu entendo tudo, eu leio tudo, mas eu não falo nada. O que é entender tudo? O que é ler tudo? Ninguém entende tudo o que ouve, ninguém compreende tudo o que lê. Isso é impossível. Tem assuntos que até eu, que sou fluente em inglês, eu não entendo quando eu leio, porque não faz parte da minha expertise. Eu não vou entender se eu ler um artigo em inglês sobre física. Eu não vou entender um artigo em inglês sobre questões matemáticas, sei lá. Porque não é, eu não tenho familiaridade com isso. Então, o que é tudo? Quando você fala assim, ah, eu entendo tudo de um lado, eu entendo tudo do outro, mas eu não consigo realizar tal coisa. mas será que você não consegue realizar nada? Eu não consigo falar em inglês. Você não consegue falar nada? Então, enfim, é esse aluno que vai, tá meio perdido, que nem segue em tiroteio. Por outro lado, se vocês ouvirem o roncado, é o meu cachorro, eu sempre vejo aqui, que ele está sempre aqui dormindo do meu ladinho. Por outro lado, tem aquele aluno de inglês, aquela pessoa que estuda inglês, que ela fala assim, ah, não, eu quero entender o quanto eu consigo progredir em cada coisa. Eu vou primeiro estudar, melhorar a minha gramática. Quero estudar, quero entender a minha gramática, quero melhorar esse ponto. Aí a pessoa vai lá, se dedica a entender certas questões gramaticais, ela percebe que a estrutura dela para criar frases não está muito boa, então ela começa a estudar um pouquinho de gramática e tal. Começa a fazer uns exercícios, aí ela percebe, olha, já estou dominando bem aqui o presente, o presente simples, já estou sabendo fazer bem aqui o presente simples. Agora eu vou começar a estudar o presente contínuo, o present continuous. Aí vai estudar o present continuous, vê que tem uma certa dificuldade, opa, eu já consigo fazer exercícios, mas não consigo fazer frases, vou melhorar as minhas frases. Aí quando ela começa a falar, fazer frases com present continuous, e também com o simple present, ela fala, opa, eu não só consigo escrever e usar estruturas, mas eu também já estou conseguindo falar. Enfim, essa pessoa vai prestando atenção em detalhes, em mínimos detalhes, que ela está progredindo. quem você acha que vai aprender mais rápido e com mais eficiência, com mais qualidade? Com certeza é o segundo aluno, é aquele que mede o quanto ele está conquistando, ele tem marcos, ele tem análises, eu sei exatamente o que eu consigo entender, eu sei exatamente o que eu não consigo entender. Eu, por exemplo, que estou estudando francês, eu já falo francês, eu sei que a minha dificuldade é o passado, eu tenho muita dificuldade de usar o passado em francês. Por quê? Porque eu não sei os verbos? Não, eu sei. Se eu tiver que escrever, se eu tiver que usar os verbos no passado, eu consigo, a minha dificuldade específica, a minha clarice, é a hora de falar. Então, eu estou medindo, eu já sei que eu consigo escrever os verbos no passado, eu sei que eu já consigo diferenciar, porque no francês existem dois tipos de passados diferentes, que até onde eu sei são os principais, e eu sei como usá-los, porém, quando eu vou falar, a minha dificuldade está em processar ali o speaking, no caso, speaking não, é parler, é falar em la conversation, em francês, eu tenho essa dificuldade de usar o passado. Então, eu meço, eu percebo, eu presto atenção nos detalhes. Quando você mede falando, eu faço tudo disso, eu faço tudo daquilo e eu não faço nada disso, significa que você está indo mal na sua análise. Então, o que a gente precisa para melhorar, para progredir, é ter dados, é ter uma análise, você precisa analisar o seu progresso, analisar o quanto você está progredindo, o quanto você não está progredindo, para você fazer os ajustes necessários. Tem uma coisa que o Tim Ferriss, o Tim Ferriss é aquele que escreveu quatro horas de trabalho por semana, aquele livro que fala de trabalhar quatro horas por semana. E o Tim Ferriss fala exatamente disso, que você, para você conseguir ter mais eficiência no que você faz, nas suas atividades, no que você aprende, você precisa quebrar em pequenos grupos, analisar em pequenos grupos as suas dificuldades, porque no final, você melhorando uma coisa aqui, melhorando uma coisa aqui, melhorando, você melhorando aos poucos, conforme você vai medindo, você vai aprimorando, no final, isso vai virar um bolão de coisas que você aprendeu. Então, foque numa coisinha por vez, sempre medindo. E é aí que vem a segunda dica, que é justamente isso. Escolha uma coisa por vez para você melhorar. Quando você está aprendendo inglês, aprendendo idioma, e você fala eu preciso aprimorar, eu preciso melhorar o meu inglês, eu preciso melhorar o meu francês, o meu italiano, whatever. Você precisa saber o que você precisa melhorar. Você não consegue melhorar tudo ao mesmo tempo. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal que está aqui, que fala sobre isso, sobre você... Ai, gente, eu nunca sei, eu fico confusa, mas eu acho que é aqui do lado esquerdo. Que fala sobre isso, sobre você, como você pode focar, melhorar, adquirir novos hábitos focando em pequenas coisas por vez. não tente aprender tudo, melhorar tudo de uma habilidade ao mesmo tempo. Idiomas, por exemplo, tem vários aspectos, tem o reading, a leitura, a escrita, vou falar em português porque pode ser que você não esteja aprendendo inglês, a leitura, a escrita, a fala e o ouvido, a escuta. Fora as estruturas gramaticais, vocabulário e etc e tal. Então, são muitas habilidades para você melhorar, certo? Você não consegue melhorar todas essas habilidades de uma vez. É importante você escolher uma coisa para melhorar por vez, tá? Por exemplo, quando eu aprendi inglês, como foi que eu, Clarice, cheguei à fluência de inglês? numa época que eu nem tinha conhecimento de neurociência, eu nem sabia, nem imaginava que um dia fosse me interessar por esse assunto. Mas como que eu aprendi inglês? Bom, se você já me conhece aqui do canal, eu aprendi inglês sozinha, aliás, eu aprendo todos os idiomas que eu falo, eu aprendo sozinha, eu sou autodidata e aprendi inglês também sozinha. Então, como que eu fiz sem saber que eu estava fazendo da forma correta? Quando eu comecei a estudar em casa, na adolescência, eu comecei a estudar gramática, porque minha mãe comprou livros para mim que tinham gramática, tinham muita gramática, tinham textinho, mas era esse foco na gramática, cada capítulo era dividido por tópico gramatical, então eu me esforçava ali para ficar entendendo a gramática, a estrutura. Só que eu, Clarice, eu nunca fiquei me concentrando muito em tipo, eu nem sabia para falar a verdade, eu nem sabia muito o que era sujeito, verbo, preposição, artigo, então eu não ficava focando muito nesses nomes, o que eu fazia era assim, eu queria entender a estrutura gramatical, sem ficar decorando muita regra, ou, ah, isso daqui eu uso quando eu estou falando para situações temporárias, isso daqui eu uso para quando eu estou falando para situações permanentes, não, eu queria entender a estrutura gramatical e fazia uma associação ali com português para eu entender mais ou menos como usar, então era o meu foco, eu quero entender a estrutura, eu estou aqui falando que era gramática, mas eu não estudava assim, gramática, eu queria entender a estrutura, aí beleza, entendi a estrutura, aprendi vocabulário, né, conforme eu ia estudando a estrutura, eu ia aprendendo vocabulário, cool, certo, comecei a praticar, né, eu trabalhava, trabalhava em loja e tal e sempre me arriscava e falava, ok, agora eu vou usar isso que eu estou aprendendo, aí fui usar, aí comecei a usar na loja que eu trabalhava, eu trabalhava numa loja num shopping lá no Rio que tinha muitos turistas, então eu sempre recebia o pessoal, eu praticava, eu falava, ok, agora eu vou usar o meu inglês, então eu fui para um outro tipo de prática, para mim, eu já estava ali praticando o meu speaking, né, aí o que que eu falei, bom, eu fiz faculdade de turismo e hotelaria, falei, bom, agora eu tenho que chegar à fluência, eu tenho que falar bem, porque para trabalhar para turismo e hotelaria eu tenho que falar muito bem, só que eu não tenho dinheiro para pagar curso de inglês, que naquela época era uma fortuna, então eu falei assim, cara, eu vou juntar dinheiro e eu vou morar fora, eu vou para os Estados Unidos, aí eu já foquei numa terceira coisa, juntar dinheiro para ir para os Estados Unidos para eu praticar bastante o meu speaking lá, fui para os Estados Unidos para focar no meu speaking, eu não ficava preocupada se eu entendia tudo na televisão, se eu entendia tudo que brasileiro, que estrangeiro falava, que americano falava, essa não era a minha preocupação, eu queria melhorar o meu speaking, eu queria melhorar a minha fala, melhorei a minha fala, nisso que eu melhorei a minha fala, eu percebi que a minha escuta era muito falha, eu tinha uma escuta muito ruim, eu já falava inglês bem e eu quando assistia a BBC, eu fui fazer uma prova na Inglaterra, a prova de Cambridge, de proficiência, e eu escolhi meio mal na época, porque eu tinha um inglês totalmente americano, morei nos Estados Unidos quase dois anos e fui inventar de fazer uma prova na Inglaterra, que é um inglês totalmente diferente, um sotaque totalmente diferente, daí eu percebi, caraca, eu não entendo bem inglês britânico, porque eu ia ouvir os noticiários britânicos e eu não entendia um A, não entendia nada, bom, eu preciso melhorar o meu listening. Então, o que eu fazia, gente, resumindo a ópera toda? Eu focava, sem saber que eu estava fazendo a coisa certa, eu focava numa coisa por vez. Hoje, o meu foco é melhorar a minha pronúncia, então, por quê? Porque eu já melhorei minha leitura, é boa, eu já sou muito boa em inglês, então agora, eu quero melhorar a minha pronúncia, porque eu quero continuar me aprimorando. Então, foque numa coisinha por vez. Deixa eu ver aqui minhas anotações. Isso é melhor porque você passa a se conhecer melhor, você passa a perceber o que você está precisando, qual que é a sua falha e também é mais fácil para você adquirir novos hábitos. Quando você quer adquirir um novo hábito, quando você quer aprimorar uma nova habilidade, que um hábito, muitas vezes, é uma habilidade, por exemplo, se você quer acordar cedo todos os dias, isso é uma habilidade, você vai ter a habilidade de acordar cedo todos os dias. Então, foque nesta habilidade primeiro. depois que ela se tornar um hábito, ou seja, fui lá, estudei inglês, estudei as estruturas gramaticais e tal, pronto, dominei, isso virou como um hábito na minha mente, já criei estruturas, conexões neurais fortes ali sobre aquele tema, sobre aquele assunto, aí eu vou para um novo assunto para também formar essas novas conexões neurais, depois eu vou para outra e formo novas e fortaleço, porque senão você começa aqui a formar as conexões neurais, aí você passa para outra, essa daqui ficou frouxa, e o que acontece com uma cordinha frouxa, com, sei lá, se você pegar uma linha na outra, colar uma colinha assim e depois já ir para a outra, você não vai criar força, se tiver só uma linhazinha assim presinha, quando você puxar, arrebenta, então primeiro fortalece, cria várias linhas aqui, cola tudo juntinho, 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 até tudo se formar um novelo só todo grudadinho, e aí vai ficar muito mais difícil de você arrebentar, aí você cria um novo novelinho no seu cérebro, então é isso, crie um novelo por vez, porque vai ficar muito mais fácil de você adquirir novos hábitos, tá? Então, essa é uma coisa importante. A terceira dica tem muito a ver com o momento que eu estou passando agora, e que não tem muito a ver com o aprendizado de idiomas, mas pode te ensinar muito sobre como aprender idiomas e como aprender qualquer coisa na sua vida, que é a minha presença nas redes sociais, aqui no YouTube. O que aconteceu recentemente comigo? Bom, quando eu comecei esse canal, quando eu vim para o canal, eu falei assim, cara, eu quero abrir um canal no YouTube. Por quê? Porque eu estava começando a estudar comportamento, isso foi há uns quatro anos atrás que eu comecei a estudar comportamento humano, neurociências, me especializar, e aí eu falei assim, cara, eu quero ir para a internet, porque eu estava aprendendo muitas coisas às quais as pessoas não tinham acesso, não tinham informações sobre, e eu estava assim, maravilhada com tudo que eu estava aprendendo, porque eu me questionava muito sobre o aprendizado de idiomas, porque como eu fui sempre autodidata, eu ia para a sala de aula, eu era professora de inglês, ia para a sala de aula e eu não via os meus alunos tendo sucesso, eu não via os meus alunos saindo daquela estagnação ou muitas vezes aprendendo nada em anos estudando inglês e eu via que eles faziam coisas completamente diferentes do que eu fazia ao aprender idiomas, eu ficava, cara, tem alguma coisa errada, eu fazia alguma coisa que funcionou, que funciona, mas eu não sabia muito tangibilizar, eu não sabia muito, eu não entendia muito, ao mesmo tempo que eu entendi, eu não sabia porquê, porque eu não entendi o cérebro. Comecei a entender o cérebro humano, a estudar sobre isso, o comportamento, falei assim, cara, as pessoas precisam conhecer esse assunto, porque vai mudar a vida delas. aí vim para o YouTube, comecei a falar de ciências, comecei a falar de neurociências, e aí me bateu uma neura, de que as pessoas não iam se interessar por esse assunto, eu comecei a me comparar, sabe, com professores de inglês, porque afinal de contas, eu sempre fui professora de inglês, nessa minha carreira, como no ensino, sempre fui professora, e aí eu olhava, assim, os outros professores de inglês, cara, o que viraliza é isso aqui, cara, o que dá certo nos professores de inglês é isso, e comecei a imitar os professores de inglês, né, comecei a me inspirar em professores de inglês, e eu fui perdendo o meu propósito, eu fui, eu me perdi no meu propósito, eu, em vez de fazer aquilo que eu acreditava, de eu me aprofundar naquilo que eu, e divulgar o assunto que me trazia prazer, eu comecei a falar de um assunto que, assim, foi muito difícil para mim também virar essa chave, porque a vida inteira eu fui professora de inglês, e eu estava ali aprendendo sobre neurociências, né, estava me formando, tinha acabado de me formar, fazer a minha primeira formação em neurociências voltada para aprendizado de idiomas, então, eu ainda estava com aquela cabeça de professora de inglês, sabe, e aí eu me perdi no propósito, fiz dois anos agora de canal, e eu percebi, assim, que não estava funcionando, primeiro porque eu estava perdendo a minha alegria, porque eu não estava falando de um assunto que me empolgava, apesar de eu amar inglês, eu não me empolgava em ficar ensinando inglês, porque eu me sentia, assim, como mais uma, só que eu achava que era a única coisa que me levaria longe, eu achava que era o assunto pelas quais as pessoas se interessavam, e aí eu me perdi, fiquei nessa mesmice, meu canal não estava crescendo, e, enfim, eu estava vendo ele crescendo a passos de tartaruga, e eu fazendo aulas de inglês com música, que eu me divertia muito e tal, amava, mas chegou uma hora que eu estava assim, ai, que saco, não é o que eu quero, eu não quero ficar ensinando inglês com música, sabe, aí daqui a pouco eu vi a professora de inglês de outro canal fazendo inglês com música, eu, putz, estou eu aqui no meio dessa multidão, eu falei assim, cara, sabe de uma coisa, eu vou mudar e eu vou voltar para a minha essência, eu vou mudar, eu preciso mudar, essa receita que eu estou seguindo aqui, que eu acho que todo mundo segue, que eu estava achando que era o que funcionava, não está dando certo, eu preciso mudar, então, é isso o que você precisa fazer quando você estagna, vai chegar um momento, todos nós teremos um momento que nós vamos estagnar em qualquer área da nossa vida e a gente vai progredir em passos muito lentos, muito lentos, como eu aqui no meu canal e na minha rede social, o que eu decidi agora, cara, eu vou mudar, eu preciso mudar a forma como eu abordo os assuntos, foi aí que eu fiz o Vamos Conversar, fiz esse quadro aqui das quintas-feiras, Vamos Conversar, tipo, é um bate-papo que eu estou tendo com você, que eu quero dividir com você as minhas experiências, que eu quero mostrar para você como você pode mudar também, é um bate-papo aqui mais longo, mas que vai fazer você refletir, assim, como eu reflito, você também vai refletir, então, criei esse novo quadro, eu acabei com o inglês com música, eu acabei com as lives de quinta-feira, porque eu não sentia mais prazer em fazer as lives de quinta-feira, estou mudando agora meu Instagram, meu Instagram, ele tinha muito inglês, 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 dicas de inglês, dicas de inglês, e eu falei assim, cara, vou começar um novo Instagram, estou começando um novo Instagram essa semana, me siga lá, vou deixar, é o mesmo nome, Clarice.roberti, mas, eu vou começar a partir de amanhã esse Instagram, está hoje quinta-feira, quinta-feira dia, que dia hoje, gente? Quinta-feira dia, sei lá que dia que é hoje, dia 17 de fevereiro, hoje é quinta-feira dia 17 de fevereiro, eu vou começar no dia 18 de fevereiro, é só você procurar então a partir de amanhã clarice.roberti, hoje eu já tenho o clarice.roberti, mas eu vou trocar, vou fazer outro com o mesmo nome, tá, a partir de amanhã. Então, falei, cara, eu vou mudar, eu quero falar de ciência, eu quero falar de neurociência, eu quero entrar no cérebro das pessoas e mudar comportamentos. Eu quero fazer as pessoas chegarem em fluência, não ficar dando diquinha de inglês, que nem eu acredito que se elas ficarem pegando um zilhão de diquinhas de inglês, elas vão falar inglês. Entende? Então, é isso. Eu queria mudar vidas. Então, eu decidi mudar o meu canal. Então, o que você tem que aprender com isso? Você está vendo que algo não funciona, algo estagnou, o seu progresso está lentinho, você tem que mudar. Mudar as estratégias que você está utilizando. Alguma coisa aí que você está fazendo precisa de mudança. Então, você precisa ver o que é que você vai mudar e definitivamente mudar. Ficar dando morro em ponta de faca só machuca a sua mão e não causa nenhum efeito produtivo. Era isso que eu estava fazendo. É isso que talvez você esteja fazendo no seu processo de aprendizado e, então, precisa ser mudado, tá? Não fique estagrado. Talvez você precise, né? Estou aqui olhando meus anos atrás. Talvez você precise de uma ajuda, tá? De um professor. Talvez você esteja sozinho e não estagnando. Opa, agora eu preciso de uma ajuda de um profissional, de alguém, de um nativo para praticar inglês, de um nativo para praticar idiomas, ou então de uma pessoa extremamente fluente para poder conversar. Talvez você precise, essa mudança signifique você pedir um auxílio, um suporte, uma ajuda de alguém. Então, analise isso. Veja os pontos que você está precisando. Afinal de contas, a gente já falou antes que você precisa medir. Aquilo que você precisa melhorar, mude e melhore. Não resista. Não está funcionando? Muda, tá? A quarta coisa, que também é muito importante e tem a ver com essa questão de mudar, então, é o debriefing. É o debriefing, né? O que é o debriefing? É você justamente prestar atenção nos seus erros. Você fazer análise dos seus erros, né? As pessoas, às vezes, têm muitas dificuldades para analisar os seus próprios erros, de assumir as suas fraquezas, os seus fracassos, porque isso pode afetar um pouquinho a autoestima, a autoconfiança, né? Você olhar para os seus erros. No início do vídeo, eu falei para você olhar para as suas conquistas, né? Você conquistou, opa, legal, já estou conseguindo fazer isso, vou para a próxima. Isso daqui eu não estou muito bem, então vou melhorar isso aqui. Opa, legal, eu consegui, conquistei esse alvo, vou para a próxima. E aí você vai adquirindo novos atos. Então, é importante, para você conseguir a conquista, é importante você olhar para os seus fracassos, com uma lupa um pouquinho de perto. Não é fácil, mas é importante você olhar para aquilo que você não está fazendo. De correto. Como eu, né? Eu estava aqui no canal, estava lá com o meu Instagram, e ficava com medo de mudar, e não sabia muito, ficava meio perdida, e ao mesmo tempo, né? Queria fazer o popular, batia aquele medo. E aí no Instagram também, eu estava vendo que o Instagram não estava indo para frente, não estava atingindo pessoas realmente interessadas no meu conteúdo, no conteúdo que eu acredito, né? De neurociências voltadas para idiomas, mas eu estava lá, eu estava insistindo, porque é muito doloroso. A mudança é muito dolorosa. Você olhar para as suas fraquezas, para os seus defeitos, é muito doloroso. Causa realmente um incômodo. Mas é você olhar para isso, olhar para o que você está fazendo errado, que vai tornar possível que você mude. Você precisa saber o que você está fazendo de errado para você sair. Cara, não está dando certo, eu preciso sair daqui. Então, tem que ter essa análise também do que você está fazendo errado, não só do que você está fazendo certo, como a gente falou lá no início. Precisa agora parar e ver, analisar o que você está fazendo errado, o quanto isso está errado, o quanto você está fazendo de errado. Você precisa analisar esses hábitos para da próxima vez, esses dados, aliás, para da próxima vez que você fizer, você não cometer o mesmo erro. E aí você vai limitando os seus erros. Em vez de você repetir novamente os seus erros, você vai limitá-los e vai mudando os seus problemas, mas vai mudando, vai achando novas soluções para aquilo que você está fazendo errado. Outra coisa muito importante é que talvez você, e é muito eficiente também, e também não é fácil, é muito doloroso, é você pedir o feedback de pessoas que você confia. Pergunte, por exemplo, se você está aprendendo um idioma, talvez conversa com um nativo e peça a opinião dele. O que você acha? O que você acha que eu preciso melhorar? Que erros que eu estou cometendo que você acha que eu preciso focar para melhorar? Converse com uma pessoa que fala inglês fluente, que fala o idioma que você quer aprender fluentemente, e pergunte para ela a opinião dela também. O que você acha que eu estou precisando melhorar? Não é fácil, não é fácil você ouvir uma crítica negativa, mas é a crítica negativa que vai se tornar construtiva, que vai te ajudar a crescer. Então, pegue pessoas de confiança, pessoas que você realmente acredita que querem o seu bem, e peça o feedback dessas pessoas, peça a opinião dessas pessoas. Cuidado para com quem você pede conselhos e feedback, porque dependendo de como a pessoa for te dar, isso pode causar algum tipo de trauma. Então, peça para quem realmente você confia, a pessoa que quer o seu bem, a pessoa que quer te colocar para cima, porque essa pessoa vai saber te dar um feedback construtivo, de fato, sem te deprimir, sem te desanimar. E vá com o coração aberto, porque uma vez que você pede esse feedback, você pergunta para a pessoa o que vai melhorar, isso também já prepara o seu cérebro para essa crítica negativa ou construtiva, e então vai ser bem mais fácil de você absorver, tá? Agora, quando a pessoa vem falar, vai querer ficar dando diquinha, ficar criticando sem você pedir opinião, às vezes é bom colocar um limite, porque isso pode te prejudicar, tá? E a última dica de hoje, a quinta dica, olha, se você ficou aqui até agora, eu vou pedir de novo, deixa o seu like se você ainda não fez, se inscreva no canal para você receber dicas todas as semanas para não só aprender, mas falar no idioma com mais confiança e mais eficiência, mais rápido e com confiança, então se inscreva e deixe seu like. E a última dica é, uma coisa que eu acho que vem desde a época de escola é as pessoas aprenderem de forma errada, as pessoas estudarem de forma errada. Eu mesma aprendi muitas coisas de forma errada graças à nossa falta de educação escolar, quer dizer, a gente na escola não aprende como aprender, a gente não é educado a aprender, a gente é educado a tirar nota 10, a gente é educado a tirar nota A, a gente é educado a tirar nota 100, mas a gente, quando tira nota 10, nota 100, nota A, isso não significa que a gente está aprendendo. Então, é essa mentalidade que as escolas pregam, que você é bom quando você passa numa determinada prova, que você é bom quando você tira determinada nota e isso não quer dizer nada. Sabe por quê? Porque para você estudar, para tirar A, para tirar 10, para tirar 100, você muitas vezes fica horas e horas e horas e horas lá estudando, se matando, dedicando horas e horas de estudo, aí você vai lá, deixa tudo guardadinho aqui no seu córtex pré-frontal, aqui na sua memória consciente, na sua memória de curto prazo, você vai lá, você faz todas as provinhas, você tira nota boa, mas daqui a três dias você não se lembra mais de nada. E é assim que as pessoas acham que aprendem, gastando muitas horas, muito esforço estudando e na verdade não é isso que vai te fazer aprender de fato determinado assunto, aprender principalmente uma língua. As pessoas acreditam que esse aprendizado em massa, você se encher de conteúdo, vale a pena? Porque o aprendizado vem da repetição, né? e a gente realmente aprende muito quando repete aquilo. Então, o que que falar? Vou ficar aqui, vou pegar determinada informação, vou ler, ler, decorar, ler, ler, decorar, 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 repetição, 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 ler, ler, decorar, 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 e pronto, vou aprender. Só que pra você criar novos caminhos neurais, pra você reconectar o seu cérebro, como também eu já mencionei lá no início, você precisa de tempo, mas não é de muito tempo num determinado momento, você precisa de tempo a longo prazo, você precisa de dias, se você sentar pra estudar três, quatro, cinco, oito horas pra fazer um teste, você ficar estudando, 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 e não voltar daqui a uma semana naquele assunto, você vai esquecer. Isso por causa de uma coisa chamada curva do esquecimento. Eu tenho um vídeo aqui no canal também, vou deixar aqui pra vocês, pra vocês depois assistirem, que eu falo da curva do esquecimento. O nosso cérebro, ele precisa, ele esquece muito rápido, logo depois que a gente decora, aprende determinada coisa. A tendência é a gente, inclusive, no momento que a gente aprende alguma coisa, no momento, imediatamente, a gente só vai lembrar de 40% daquilo que a gente estudou. Tá? E mesmo que você se lembre de tudo e vai lá e você faça a prova, nas próximas 24 horas você vai começar a esquecer 60% do que você estudou. Agora, acho que eu falei errado. Quando você, na verdade, aprendendo no momento exato, você só lembra 40%. Eu falei, certo, ministro? Aí não sei. Você esquece 60% no momento de aprendizado. Agora, se você massificar, repetição, repetição, estudar horas, 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 pode ser que você se lembre lá pra prova. mas no mesmo dia, dentro de 24 horas, você já vai cair. Esses 60%, depois 70%, depois 80%, até em uma semana você não se lembra de nada do que você estudou. Tá? vale muito mais a pena se você separar um tempinho todos os dias. Ah, Clarice, eu não tenho tempo todos os dias pra estudar inglês. Mas não precisa ser uma hora. Você pode estudar meia horinha por dia. Não tenho meia hora. 20 minutos por dia. Não tenho 20 minutos. 15? Não tenho. 10? 5? É muito melhor você estudar um pouquinho por dia do que você só tirar, por exemplo, uma vez na semana ou duas vezes na semana e ficar lá estudando horas de inglês. estudando horas de um idioma. Se você tem duas vezes na semana pra estudar duas horas de inglês, uma hora de inglês, ok, ótimo, melhor ainda. Só que durante os outros dias da semana você precisa tirar pelo menos 5 minutos, pelo menos 10 minutos pra rever aquilo que você estudou. Se você não rever durante a semana, tenha certeza absoluta que você vai esquecer grande parte do que você estudou. Tá? Então precisa revisar frequentemente num tempo muito menor frequentemente pra você conseguir aprender mais rápido. É muito mais importante, lembre-se disso, consistência é muito mais valioso do que quantidade. Então consistência é muito melhor do que quantidade. Melhor você manter a consistência da prática diária do que uma ou duas vezes em grande quantidade. Mas vale uma ressalva aqui. Qual que é a ressalva? Pra você conseguir estudar todos os dias, ainda que seja 5 minutinhos, sejam 5 minutinhos por dia, exige força de vontade. É muito fácil das pessoas desistirem de algo quando exige força de vontade. Então, é muito mais fácil você conseguir separar dois dias na semana pra fazer alguma coisa que você separar um tempo todos os dias. Então, adote esse mindset que você precisa separar um tempo todos os dias, você precisa ter essa força de vontade pra você conseguir. Mas aí vem as dicas que a gente já falou antes, vá aos poucos. talvez você não consiga hoje, todos os dias eu não consigo. Então, comece 3 vezes na semana, conseguiu 3 vezes na semana, se tornou um hábito, você está estudando 3 vezes na semana, vou aumentar para 4 vezes na semana. Se tornou um hábito 5 vezes na semana, 6 vezes na semana. E não comece falando, eu vou estudar uma hora por dia porque eu tô muito empolgado, eu vou começar a falar inglês, eu vou estudar uma hora por dia, como eu já peguei vários clientes particulares meus que vêm pra mim, eu falo, e aí, vamos separar, vamos fazer o seu cronograma, o seu plano de estudos, quanto tempo você vai estudar por dia? Uma hora, Clarice? Eu vou estudar uma hora por dia. E aí, eu já falo logo, olha, eu acho muito difícil você conseguir, não porque eu não acredito em você, mas é porque é contra o seu funcionamento cerebral. Uma coisa que você não faz nunca, você de repente querer fazer uma hora por dia, cara, você não vai fazer. Mas não é porque você é preguiçoso, é porque isso ainda não está fortemente conectado, não está fortemente estabelecido no seu cérebro. Então, não tem como, o cérebro tem uma forma natural de agir e você precisa respeitar essa forma dele agir. Entende? Então, comece aos pouquinhos, vá separando cinco minutos por dia, dez minutos por dia, quando se tornar um hábito você aumenta. O segredo é ser gradativo, procurar transformar aquilo num hábito e aí você aumenta. Ai, Clarice, eu tentei, mas não consegui. Eu coloquei que eu ia estudar três, quatro vezes na semana, não consegui. Eu falei, não tem problema, no dia seguinte você continua e tenta de novo. Não espere até a semana seguinte na segunda-feira, depois de a quarta, você se deu conta que, pô, falei um dia, eu tinha que ter estudado ontem e não estudei, agora eu começo só segunda-feira que vem. Não! Já começa hoje, já começa amanhã, entendeu? A tentar cumprir aquilo que você determinou. Vá sempre, dessa forma você vai alimentar, você vai estimular a sua força de vontade, sempre se lembrando, não, não consegui hoje? Tudo bem, não preciso me martirizar, dá um tapinha nas costas, se perdoe, ok, Clarice, ok, João, tá tudo bem, amanhã você tenta de novo e tente no dia seguinte de novo, sem ficar se martirizando, tá? Então é isso, você vai aprender de uma forma muito natural, muito simples e dez vezes mais rápido se você seguir essas cinco dicas que eu te dei aqui hoje. Eu espero que você tenha gostado dessas cinco dicas. Se você gostou, mais uma vez eu peço seu like, que você se inscreva no canal e me fale ali nos comentários, por favor, quais temas sobre o que você gostaria de, gostaria que eu falasse aqui, me dê sugestões ali, dificuldades que você tem, desafios que você enfrenta ao aprender idiomas, ao aprender inglês, me fale ali nos comentários porque eu vou amar atender as sugestões de vocês, às vezes eu fico meio perdida, gente, qual será o assunto que as pessoas querem que eu fale? Então me fala lá que eu faço um vídeo para você, tá bom, amigo? Olha, inscreva-se no canal, me siga no Instagram, eu acho que o Instagram vai estar desse lado, me siga no Instagram, clarice.roberti, estarei com muitas coisas novas lá no Instagram, um beijo grande e eu vejo vocês na terça-feira com um vídeo novo, o vídeo de terça-feira tá super legal, vou fazer uma análise de inglês, ah não, não é terça agora não, a análise de inglês é para outro dia, então se inscreve no canal para vocês receberem a análise maneiríssima, super legal que eu vou fazer aí para frente, tá? Então se inscreva agora no canal, vejo vocês semana que vem, see you guys around!